Acabamos então aqui de assistir a esta peça, a Casa da Dona Inostina, portanto uma sequência de vários espetáculos, sempre com casa cheia. Isto de alguma forma movimentou também muita gente, mas trouxe de facto muitas pessoas a este espaço aqui, a este espaço da Sala das Taças. É verdade, de facto o dia de hoje é o culminar de um conjunto de sessões, quatro sessões que fizemos, não é? E todas elas com lutação esgotada e de facto é incrível como este tipo de eventos, não é? Consegue atrair multidões para ver uma peça e que é importante de facto apoiar aqui a questão da parte cultural, não é? E de facto estamos de parabéns. Portanto, a Comissão de Festas de alguma forma acaba por ter aqui também uma receita vantajosa para minimizar o custo para a festa. Exatamente. A Comissão de Festas tem um plano anual de atividades bastante extenso, não é? E de facto... Não é só o teatro, é verdade. Não, não, não. Aliás, daqui posso já referir que daqui a 15 dias já vamos ter uma outra atividade que é o Baile Carnaval, do dia 22, aqui neste mesmo espaço, não é? Para Março já vamos ter mais duas atividades também, um almoço, um arroz de lampreia também e depois um torneio de sueca. São várias atividades com o único objetivo que é angriar fundos para a Romaria deste ano, de 2020. Muito bem. Sr. Padre Cristóforo, já agora com este teatro realmente, bastante vantajoso por esta gente da casa, não é? Isto acaba por ter também um papel importante, digamos assim. Sim, precisamente aquilo que mais nos orgulha é que de facto esta peça é 100% de Santa Martense, não é? O argumentista Cristóvão Ciano, o encenador Ricardo Afonso, todo o elenco e também todo o pessoal dos bastidores que ajuda na organização desta peça, são todos cá, da terra e portanto a valorização da cultura e deste aspecto da cultura popular principalmente é algo como nós testemunhamos em as salas cada vez que nós abrimos as portas e por isso promover esse aspecto da comunidade é muito importante porque é agregador, não é? De pessoas, de culturas, de estares que fazem com que as pessoas possam se juntar, mesmo tendo em conta as suas diferenças. Muito bem, em todo caso, agradou-lhe também esta peça, a montagem, o cenário e o texto acima de tudo. Sim, sem dúvida, foi uma peça hilariante do início ao fim e porque também de certa forma ela tem este aspecto de ser também um bocadinho irónica, não é? De pegar naquilo que é típico da nossa cultura popular e de colocá-la em palco de uma forma em que todos possamos, de uma forma de comédia, aceitar aquilo que também são muitas vezes aquilo que nos caracteriza, não é? As coisas boas, as coisas más, aquilo que é tipo numa comunidade, assim as pessoas não levam a mal e são capazes de se rir da sua própria postura e aceitar e em comunidade percebermos que a diferença, quando é trabalhada no conjunto, dá origem a estas coisas fantásticas. O Sr. Padre também teve aqui a sua cota-parte de participação, não é? Sim, de facto também preocupo-me em fazer com que também possa participar, estar presente. Junto da comunidade também. Junto da comunidade, exatamente. E por isso sempre que pedem a minha colaboração também estou pronto a ajudar. Disponível. Sim. Muito bem. Isto movimentar toda esta gente e pelo menos escolher também, se calhar entre muitos, aqueles que têm esse mais à vontade para estar em palco. Sim, mas o que é curioso é que aqui há um grupo que muitos querem participar, todos querem participar, não é? E de facto o que a Comissão de Festas defende é que precisa de tudo e de todos. Ou seja, nós não necessitamos de toda a gente e toda a gente é bem-vinda para colaborar connosco, não é? E todos os atores, apesar de serem amadores, no meu ponto de vista fizeram um trabalho excelente, muito profissional, porque eles, que são incansáveis, eles tiveram que vir às segundas, quartas e sextas, durante o mês, não é? Para os ensaios, para poder fazer esta brilhante peça. Já agora, dizia-lhe ali há pouco também que, na minha opinião, seria uma pena esta peça ficar por aqui. Alguma aspiração para que possa ser apresentada num outro espaço? Já conversaram sobre isso ou não? De facto, já conversamos. Há essa possibilidade de levar esta peça ao Teatro Sá de Miranda, não é? Só que, no entanto, é necessário falar com os atores, porque eles têm um bocado de receio de saltar deste espaço para um espaço muito mais amplo, não é? Se entrem em outra responsabilidade, será por aí? Ou a responsabilidade será a mesma? Acho que será maior. É assim, no ponto de vista deles, não é? Acho que será muito maior, não é? Porque eles consideram-se amadores, mas, no meu ponto de vista, o trabalho que eles fizeram aqui foi mesmo excelente, muito profissional, não é? De facto, temos que conversar com eles a ver se há essa possibilidade. Para o ano, quem sabe, estarmos no Teatro Sá de Miranda. Portanto, este ano, fora de hipótese? É quase impossível, porque, assim, nós temos muitas atividades, não é? E daqui a pouco já estamos em meio na apresentação do cartaz. E este grupo que fez este teatro também irá fazer um novo teatro para a apresentação do cartaz. Ou seja, já tem que começar a pensar noutro tipo de texto, noutro tipo de cenas, não é? E lá está. É muito complicado. Muito bem. Agradeço, então, a participação, já agora. Muito obrigado. De Santa Marta para o mundo, não é? Exatamente. Não é? Claro. Ok. Muito obrigado. Obrigado. A casa da dona e a medicina, De Santa Marta para o mundo, não é? De Santa Marta para o mundo, não é? De Santa Marta para o mundo, não é? A casa da mama e a medicina, De Santa Marta para o mundo, não é? O que eu estou no esforço, a minha casa, que está em demandas pro mundo, que está em demandas pro mundo, que está em demandas pro mundo. Aplausos O que eu estou no esforço, a minha casa, que está em demandas pro mundo, que está em demandas pro mundo, que está em demandas pro mundo. Aplausos O que eu estou no esforço, a minha casa, que está em demandas pro mundo, que está em demandas pro mundo, que está em demandas pro mundo. Há mais de 35 anos com a mesma simpatia e qualidade. Esperamos a sua visita no Largo Senhora das Necessidades, em Viana do Castelo.